Fala galerinha, tudo bem com vocês? De um saber na área novamente, trazendo mais um vídeo para o canal. E pessoal, vamos continuar a série, né? Falando a respeito das facções. Ontem eu estava gravando, mas sabe, eu acabei me esquecendo de gravar. Sabe por quê? Porque eu ia falar a respeito dos Esquecidos. Aquela piadinha sem graça. Então tá aqui, vamos falar a respeito da sétima facção, né? Que são os Esquecidos, que vou ser bem sincero para vocês, tá? Era uma facção que de fato era esquecida, tá? Quem comece o jogo desde o seu lançamento do Global, que foi no dia 7 de setembro de 2022, né? Sabe que os Esquecidos sempre foram esquecidos. De verdade, era uma facção que a galera usava muito pouco. Poucos heróis relevantes, tá? E eu lembro que quando a gente começou a jogar, a gente tinha, se eu não me engano, era o Rizaru, o Amalik, né? O Amalik, a Zaira, o Grande, a Mai, era só esses que tinha. Era Rizaru, Amalik, Zaira, Grande e Mai, tá? Só tinham esses heróis. E depois foram lançados esses outros quatro, tá? Mais recentemente, a última que chegou foi inclusive a Easter, tá? E em relação aos heróis épicos, eram muito poucos, né? Acredito que sempre foram esses mesmos, mas assim, não são épicos tão, assim, significativos, né? Então, vamos falar lá, sem mais delongas, vamos começar aqui pelo Will Caster, tá? Pessoal, esse cara, ele é muito top, cara. Você olha pra skin dele, você fala, meu Deus, esse é o bichão. Esse cara, bota medo, tá? É o rei gelado, digamos assim, do Warcraft, né? O Lich King. Tem uma... Cara, a skin dele é muito louca, muito top, só que ele era um zero à esquerda. E aí, o que fizeram? Fizeram um reworking dele, cara, e de verdade, ele melhorou muito, mas muito mesmo, tá? É um herói que faz muito sentido, principalmente se você não tiver controle na conta. Então, assim, se você não tiver um Papai Noel, se você não tiver um Kinlan, se você não tiver, de repente, um Tucky, um herói lendário top, topzera, pra controlar com congelamento, tá? O Caster faz total sentido na sua conta, tá? Eu não recomendo ele como primeiro herói, embora ele seja muito forte, tá? E ele tem um combo muito interessante, que é o seguinte, a galera faz muito isso. Pega o Caster e não upa ele. Por quê? Quando ele morre, tá? Ele coloca esse Alma da Glória e Vontade do Rei no personagem mais forte do teu time. Cara, e ele não precisa nem ter exclusivo. Ele vai aumentar os bônus de ataque, de efeito de acerto, de tudo do teu personagem, deixando ele muito roubado, tá? Então, você pode ter um Caster sem nenhum buff, tá? E você coloca ele, não upa, e deixa ele no teu time. Na hora que ele morre, teu personagem mais forte bate muito mais forte, tá? A galera faz muito isso. Coloca um Risonja com ele, coloca um Bari com ele, que potencializa muito dano. Então, assim, ele mesmo não upado, ele ajuda pra caramba. Mas ele upado, com certeza, fica muito forte. Porque ele congela em área, tá? Ele coloca... Obviamente, ele vai ter um controle, ele vai trabalhar medidor de turno. E assim, de verdade, é um mítico que melhorou muito, muito mesmo. E com certeza vai poder te ajudar. Mas a minha recomendação é você utilizar esse herói quando você precisar de um controle. Você não tiver, por exemplo, ou o Papai Noel ou o Kinlan, tá? O Kinlan são os dois melhores controles do jogo, tá? O Papai Noel e o Kinlan. Porque tem congelamento em área. E, obviamente... Ah, o Nazial também. O Nazial é uma alternativa muito boa de controle, tá? Mas não é só isso, né? O controle não se resume só a congelamento. Tem Stun, que eu vou também falar a respeito disso, né? Mais adiante, em outros conteúdos. Inclusive, falei bastante no vídeo que a gente fez do Parlamento da Luz Sagrada. E falando nisso, pessoal, o card vai estar aqui em cima, na descrição, com a série toda que a gente já está fazendo. Beleza? Então é isso, cara. O Caster, um herói muito top, um mítico, que eu recomendo para você utilizar em toda e qualquer área do jogo. A exceção do chefe da guilda. Porque eu acredito que ele não vai acrescentar tanto de maneira tão significativa. Porque o principal aspecto dele é o congelamento, é o controle. E como o boss, ele não toma controle, acaba não fazendo tanto sentido a presença dele no time. Ele não vai jogar tanto em prol do seu time. Ele não vai causar o dano tão significativo quanto um outro dotter, tá? Então, nesse aspecto, eu acho que o Caster não vai te acrescentar tanto. Mas para as demais áreas do jogo, principalmente no time de abismo da facção, torre da marca vermelha, tá? Ele vai ajudar demais na campanha para você avançar. A ruína dos anões, tá? Para você farmar, inclusive, emblemas, tá? Então vai te ajudar com certeza. E aí a gente fala do Rizaro. Pessoal, o Rizaro é um herói que, quando a galera tira, dá uma bad, sabe? Quando eu vejo que a galera tira o Rizaro, os caras, os que conhecem o jogo, falam... Ah, Rizaro. Porque assim, ele no primeiro momento, ele não é um herói que a galera gosta. Sabe? De verdade. É assim, eu nunca vi ninguém tirando o Rizaro e ficando feliz. O cara tira o Rizaro e fala... Ah, o Rizaro. Daquele meio de desespero, sabe? Porque, de fato, ele sozinho, sem exclusivo, cara, ele não ajuda quase nada, cara. Ele é assim, de verdade, ele nem parece um lendário, tá? Ele sem o exclusivo. Agora, quando você coloca exclusivo nesse bicho, ele vira monstrão, tá? É um dos maiores danos do jogo, tá? Pra chefe da guilda, é insano, tá? Então, assim, esse é um herói que vai, com certeza, vai estar no seu time de chefe da guilda, tá? Dependendo da tua composição, obviamente. Mas, cara, você coloca um Rizaro no teu time, ele vai te acrescentar muito. Mas, pra isso, ele tem que ter os três exclusivos dele, tá? Um exclusivo já vai virar uma chavinha nele, porque ele vai começar a explodir o sangramento, tá? Com o exclusivo dele, ele começa a explodir o sangramento, e aí ele potencializa mais os danos. Então, ele começa a bater muito mais. Mas, ele vira a chave mesmo, com três exclusivos, e vira insano. E você vai usar ele em toda e qualquer área do jogo, tá? Na campanha, nem acaba não usando tanto, porque como ele bate em alvo único, ele acaba não acrescentando assim, nossa, que ele... Tá? Mas, assim, você pode usar ele tranquilamente, mas ele precisa de exclusivos. Esse é um herói que não funciona sem exclusivos, mas é excelente depois que você tem os exclusivos, beleza? Tucky. É um outro herói que, quando você tira o tanque, é o mesmo sentimento, cara. De verdade, o tanque, quando você tira... Ai, o tanque... Você olha assim e fala, meu Deus do céu, o tanque, o que eu vou fazer agora? Você sabe por quê, cara? Porque, assim, o tanque, ele é imune a congelamento, tá? Ele é imune, tá vendo aqui, ó? Tanque é imune a congelamento. Beleza. Então, ele não vai ser congelado. Só que ele tem uma skill, eu não sei se é A2, A2 dele. É esse aqui, A2. Olha só que troll essa skill, cara. Há 30% de chance de gerar congelamento em todos os inimigos e todos os aliados por um turno. Aí você fala, cara, ele congela todo mundo, do lado de lá e do lado de cá. Falei, ô, jogador, que palhaçada é essa? Então, assim, ele é muito... Cara, no começo do jogo, ele não te ajuda. Ele, na realidade, ele te atrapalha. Tá? Porque ele vai congelar o teu time. A questão é que quando você coloca o exclusivo nele, aí ele ganha um turno extra. E aí, o que ele faz? Ele congela todo mundo de lá e de cá. E aí, ele ganha um turno extra. Ele libera o congelamento do seu time, tá? Ele tira o congelamento dos seus aliados. E aí, ele bate muito pesado, tá? Ele purifica o congelamento. Então, assim, cara, o Tunk, ele é muito quebrado, muito forte, muito interessante. Mas, é assim como o Rizaru, você tem que ter pelo menos um exclusivo pra ele funcionar. Eu tenho o Tunk na minha conta, tá paradinho na hora que eu pegar a segunda cópia dele, que vai ser o primeiro exclusivo. Aí, com certeza, eu vou para o Tunk de verdade, porque faz muito sentido. É um herói muito forte, tá? Controle insano esse cara tem. E você vai usar ele em todo o conteúdo do jogo, com exceção do chefe da guilda. Chefe da guilda, você não vai usar. Ah, e eu acabei não falando, tá, pessoal? O bônus dos esquecidos é redução de efeitos de medidor de turno em si e recebe um extra de 30% no restauração de PV ao reviver, tá? Então, quando eles revivem, tá? Então, assim, essa facção, quando ela revive, quer dizer, se você trabalhar com uma luna, se você trabalhar com uma gerina, se você trabalhar com uma fiona, junto com personagens dos esquecidos, né, que são personagens que ressuscitam, eles vão reviver com um HP maior, tá? E a própria Alicia faz isso. Beleza? E aí, a gente já falou do Tunk, vamos falar agora da Easter, tá? A Easter, essa é a coelhinha da Páscoa, ela veio agora no reivento de abril, tá? É uma personagem muito boa, muito quebrada, é um suporte, assim, insano, sensacional, eu tenho uma Easter sem exclusivo e ela ajuda barbaridade no meu time. Só que, assim, você precisa de muito PV nela, você precisa de velocidade nela, tá? E acho que efeito de acerto, se eu não me engano. Não, é PV e velocidade, tá? Você colocou vida nela, muita vida e coloca muita velocidade, cara, ela vai te ajudar muito, tá? Só que é a única personagem que começa a te suicídio. se ela não tiver ninguém no time, dá uma olhada nisso, que divertido, ó. Eu vou até mostrar pra você. Cara, não existe nenhum personagem do jogo que consegue suicidar. Só ela. Olha aí, só. Ó, presta atenção. Ah, morreu. E morreu. Ai, Jesus amado, é divertido. Tá, então, porque essa skill aqui é o seguinte, você tem que ficar ligado, tá? Quando você usar dois dela, nela mesma, ela vai se matar. Porque, na realidade, é que ela vai se transformar em ovo, tá? Então, você tem que usar essa skill em um outro personagem pra dar um bônus pra esse personagem, ela se torna um ovo e aí ela vai começar a cuidar do seu time, gerando bônus pros seus times. Então, esses bônus podem ser ovinho azul, ovinho amarelo ou ovinho vermelho. Tá, aí cada ovo dá um tipo de bônus. Tá, esse ovo vermelho, ele vai trocar a recuperação de um turno e concede a camada de ovo de páscoa vermelho. Ah, ovo vermelho aumenta a taxa de perfuração. O ovo amarelo aumenta a recuperação. E o ovo azul, a 60% de ficar imune a efeito de controle quando está sob status de controle. Então, assim, cara, ela quando coloca os três, cara, é muito, muito insano, tá? É muito, muito insano o que ela faz. E, assim, é uma personagem insana. De verdade, de verdade. Vale muito a pena. E você pode usar a Easter em toda e qualquer área do jogo. Eu não testei ela ainda no chefe da guilda, mas eu acho que ela pode te ajudar. Justamente por causa disso, tá? Porque ela aumenta a taxa de perfuração de todo o time, fazendo com que todo o seu time bata mais, tá? Ela aumenta a taxa de recuperação, permitindo que você tenha os heróis com HP sempre alto, tá? E, além disso, ela tem uma chance de ficar imune a efeito de controle. E, não sei se você sabe, o boss pode dar stun, ele pode controlar os seus personagens. E isso faz também com que o seu time bata mais, porque se você não tiver um personagem controlado, com algum tipo de debuff, esse personagem acaba batendo naquele turno que, em tese, ele tá parado, tá? Então, faz com que o teu personagem ataque muito mais, tá? Então, eu acredito que dá pra usar ela também no chefe da guilda, mas em toda e qualquer área do jogo, você pode usar a Easter que vai te ajudar muito. Personagem que saiu agora só no evento da Páscoa, se você participou, você tem. Se você não tem, você vai ter que esperar um próximo evento que ela venha. Tá? Vale lembrar o seguinte, pessoal. Os heróis exclusivos de evento, no jogo, eles têm tido comportamento de serem exclusivos daquele evento, depois eles somem, tá? E, eventualmente, o jogo tá trazendo eles de volta. Já aconteceu com o Panda, né? O Panda veio uma vez e voltou. Já aconteceu com o Papai Noel. O Papai Noel veio uma vez e voltou. Eu acredito que o próximo que terá esse tipo de comportamento será o Nandinho, né? Que é o personagem do Halloween. Ele veio uma vez, mas não voltou ainda. Eu vou, inclusive, sugerir aos desenvolvedores que tragam o Nandinho de volta. Tanto o Nandinho quanto o Seal, pra que a gente possa ter oportunidade de pegar um personagem muito top, que é o Seal, né? O personagem lá da Seita Eterna. Beleza? Então, tá aqui a Easter. Alicia, personagem nova. Ela veio recentemente também, tá? É uma personagem que tem sangramento. Ela bate em área com a 2 e a 1 ela bate em álbum único. Então, ela é como se fosse um misto de Rizaru e Nidrod, tá? Esse a 2 dela bate muito forte, coloca muito sangramento. E ela tem um plus, né? Porque, quando ela morre, na realidade, ela não morre. Ela morre e ela se transforma nesse gatinho. Tá vendo esse gato aqui, ó? Então, quando ela morre, ela se transforma nesse gato. E se você não matar esse gato em 2 turnos, ela volta. Então, ela tem como se fosse um reviver automático. Só que, você tem que ter uma mecânica legal pra permitir com que ela trabalhe bem. Porque o gato, ele tem essas skills dela aqui, ó. Tá? Que batem, tem utilização de exclusivo. E ela remove as vantagens de algo único. Então, quando ela tá com a forma de gato, quer dizer que ela morreu e ela tá na forma de gato, ela bate e remove aos benefícios dos adversários. Isso é bastante interessante. Tá bom? Mas, assim, é uma personagem que você pode usar em toda e qualquer área do jogo. Inclusive, no chefe da guilda. Tá? No começo do jogo, mas, por final, eu não sei ainda. Eu não tenho uma Alice ainda pra poder testar. Mas, eu já vi ela sendo utilizada e faz muito sentido. Ela é muito forte. Tá? Então, é uma heroína que, com certeza, você vai usar. Ela não vai ficar parada na tua conta. Beleza? A Malik. Cara, esse é um personagem que já teve rework. Tá? Só que, assim, ele é meio, digamos assim, desprestigiado. A galera não gosta muito de usar ele, não. Mas, eu, particularmente, é que eu não tenho uma Malik. Eu acho que a Malik funciona muito bem pra uma área do jogo que chama Arena. Principalmente por causa disso aqui, ó. Ele tem quebra-defe em área. Tá? E diminui determinação também. Então, a determinação, ela reduz... Se eu não me engano, a determinação reduz o ataque. Eu não sei se é isso. Agora, eu tô em dúvida. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Determinação. Reduz o... Ah, é verdade. Reduz o dano crítico recebido. Então, quando você aplica a determinação 2 no adversário, ele não vai bater com o crítico em você. Ele vai diminuir o dano crítico causado pelo adversário. Então, faz com que o time bata menos em você e você também possa bater e causar um dano maior nos adversários que ele coloca quebra-defe em área. Cara, é um herói que dá pra se bem montado utilizar. Faz sentido. Dá até... Inclusive, pra usar no chefe da guilda, tá? Dá pra usar no chefe da guilda, sim. Ele não tem um dano tão significativo. Ele bate com ataque, se eu não me engano. Ele bate com ataque. Mas assim, não é um herói pra você deixar encostado, tá? Dá pra você montar. É lógico, não é as melhores opções. Em determinado momento, você de fato vai encostar ou vai regressar a ele. Mas é um herói que não é assim inútil, tá? Eu vejo muita gente desprezando o Amalik, não utilizando ele ou simplesmente fazendo erro quando pega ele. Assim, ele não é aquele carry, aquele cara que vai levar a tua conta no começo, mas para o final do jogo, ele pode ser bastante útil em determinados conteúdos. Com certeza, no abismo da facção, ele será útil se você tiver ele na tua conta. Beleza? Então, fique atento ao Amalik que ele pode te ajudar. Zaira. É uma das três personagens lendárias mais rápidas do jogo. Só ela, a Fiona e a Ascindo tem 1020 de velocidade, tá? É uma personagem insana. Eu queria muito ter uma Zaira. Eu já tive uma Zaira numa conta só. Cara, ela é muito doida porque assim, ela tem essa ultimate dela que ela vai meter um dano em área em todo mundo e ela vai colocar algum debuff, tá? Ou ela coloca atordoamento, ou ela coloca congelamento, ou ela coloca saines, ou ela coloca hipnose, ou ela coloca pânico, ou ela coloca redução de vantagem, tá? Na verdade, a redução de vantagem é quando ela aplica, quando ela aplica a chance de gerar também redução de vantagem por um turno e 50% de fazer o efeito de controle gerado não ser resistido nem removido, tá? Então assim, ela vai aplicar também redução de vantagem, tá? Então assim, cara, ela coloca os 5 controles do jogo de maneira aleatória nos personagens que ela atacar. Então assim, cara, ela tem 60% de chance de fazer isso com 4 turnos de recarga e dano, dano ainda, tá? E o dano dela é 200% e ela bate com defesa. Cara, essa mulher é insana, insana. Coloca congelamento, coloca silence, tá? Quebra ataque, quebra defesa, mulher muito, muito forte. E assim, de verdade, a Zayra era a heroína que eu queria na minha conta, tá? De verdade, ela estaria na minha conta quase que no time principal ou uma reserva de principal. É uma personagem insana, eu particularmente acho ela a mais forte da facção, tá? É a personagem de longe que eu mais gosto da facção dos esquecidos é a Zayra e assim, eu acho que faz total sentido você upar uma Zayra, tá? Se você não tá upando, tá perdendo tempo. Você pode usar ela em todo o conteúdo do jogo, a exceção do abismo do chefe do clã, da guilda, né? Porque eu acredito que os controles que ela te possibilitam não são efetivos, né? Eficientes contra o chefe da guilda. Então, não faz sentido colocar ela no time. Mas toda e qualquer área do jogo ela vai te ajudar. Principalmente na Torre da Marca, tá? Porque ela controla muito, vai te ajudar pra caramba, tá? E na fase de campanha, a arena, a arena 3x3, a arena, ó, arena PVP, presta atenção, você vai ver muita zaira lá, vai ver. E se eu tiver uma, você pode ter certeza, a minha vai tá montada e vai tá lá. E eu vou quebrar muito negro na... Porque o cara... Porque assim, com ela não dá pra você saber o que vai vir. É isso que é legal. Porque, por exemplo, quando você topa com uma cindo, você sabe que a cindo vai colocar controle em você, ela vai colocar silence em você. Então, você sabe jogar contra uma cindo. Você vai jogar, por exemplo, contra um Papai Noel ou contra um Kinlan, você sabe que ele vai te congelar. Então, você pode colocar um herói que vai, tipo, ter... Vai ter... Por exemplo, você coloca um Tucky, você coloca um outro personagem, um Rubble, que vou mostrar aqui, que aí fica imune, um grande, que fica imune em congelamento. E aí, você sabe. Agora, jogar contra uma zaira, como ela é aleatória, é handle, você não sabe o que você vai tomar dela. Então, se às vezes você vai jogar com ela, esperando que ela vai meter silence, ela te congela. Aí, você espera que ela te congela, ela coloca uma hipnose. Aí, você espera que ela coloque uma hipnose, ela vem e coloca um atordoamento. Então, assim, você não sabe o que ela vai fazer. Tá? É aleatório. Isso é muito bom. Porque você jogar contra um adversário, você não sabe o que ele vai fazer contra você, é muito doido, porque você fica refém disso. Beleza? Então, Zaira, preste atenção nessa personagem, ela é muito, muito boa. Grande, cara, é um herói que no começo do game, eu falava relativamente mal dele, tá? Ele não tomou rework e agora eu consigo enxergar ele com outros olhos, tá? É um personagem muito forte que fica imune a congelamento e velocidade. Então, assim, esse é um herói que você vai colocar como counter, por exemplo, Nasial, tá? Se você pegar times de congelamento, Kinlan, Nasial, Papai Noel, cara, é esse herói que você tem que ter no time, tá? Você vai ter que ter ele, você vai ter que ter o Tucky, você vai ter que ter heróis que podem congelar, tá? E que são imunes a congelamento, tá? Então, assim, quando você tiver, ah, não, Neno, eu tenho o Kilo que eu tô enfrentando e o Kilo tá me congelando, cara, coloca um grande no seu time, coloca um Rumble no seu time, coloca um Tucky no seu time, tá? Monta um time de counter, de congelamento que você vai se dar melhor. é lógico, você tem que estar bem upado, ele congele em todas as skills, tá? Ele tem congelamento em todas as skills, praticamente, redução de velocidade, ele ainda vai poder ser imune à velocidade, né? E, cara, assim, de verdade, é um cara muito forte, cara, um cara muito forte, ele imune à quebra de velocidade, então, assim, ninguém vai reduzir a velocidade dele, ele vai ter sempre a velocidade, e, assim, se você colocar muita vida nele, tá muita vida e efeito de acerto, esse cara vai controlar o outro time adversário tranquilamente, tá? Muito, muito forte ou grande, beleza? Mai, outra personagem insana, assim como a Sindu, assim como a Zaira, eu acho esse combo perfeito, tá? Porque ela coloca pânico, se eu não me engano, isso, ela coloca pânico, só que essa você já tem uma previsibilidade, tá? Porque você sabe que ela vai diminuir a resistência e ela vai colocar pânico, só que ela bate em área, bate muito forte e quebra-ataque, tá? Ela combina muito bem com a Zaira, com grande no congelamento, na realidade, o time, o time dos esquecidos, embora seja uma galera que a galera, assim, é um, uma facção que a galera acaba não usando tanto, cara, eles são muito unidos, eles tem uma sinergia muito bacana entre o time, tá? Se você tem os heróis certos e coloca na posição correta com velocidade ajustada, cara, fica muito difícil você bater um time dos esquecidos, porque eles tem muitos, muitos artifícios pra poder prender o teu time, sair de situações reversas, não se congelar, por exemplo, não toma o controle, então pra você jogar você tem que trabalhar com um time de atordoamento, que é diferente, né? E você vai acabar sofrendo com o congelamento, né? Então assim, é complicado mesmo, mas a Mai bate muito forte, muito, muito forte mesmo e ela você inclusive pode estar utilizando o chefe da guilda, lógico, não tem tanta eficácia assim, mas você pode porque ela tem uma quebra de ataque, favorece você no sentido de evitar que você tome tanto dano, tá? O pânico não vai afetar o boss, mas ele vai diminuir a resistência aqui também, fazendo com que o seu time consiga aplicar mais debuffs, tá? Então isso é muito legal, tá? Então assim, eu particularmente gosto muito da Mai e ela se favorece aqui também quando ela, quando tem desvantagens no alvo, então como você vai estar colocando muito debuff, ela vai bater muito mais forte, tá? Então ela vai ter um ataque maior, tá? Batendo e isso pode te ajudar, inclusive no chefe da guilda. Todo o conteúdo do jogo, torre da marca vermelha, fundamentalmente ela vai poder te ajudar e é isso, tá? Thanatos, quando ele surgiu, ele não teve tanta valorização, ele veio um pouco antes do Halloween, tá? Você vê que ele tem uma temática parecida com a do Halloween, inclusive tem outros heróis, né? De outros games que eu já joguei que tinha um personagem com o nome de Thanatos e ele tem essa característica, né? Ele flutua, ele tem essa foice da morte aí, tá? Então assim, cara, é um herói bem sanguinário, né? Que tem uma mecânica muito interessante e ele tem um dos skills mais interessantes do jogo que é essa aqui que remove escudo e proteção de aliado, tá? Então ele é fundamental na torre vermelha pra você passar andares os andares 16, 20, 24 e 28, bate muito forte e ele tem furtividade quase que o tempo todo. Então é difícil você atacar o Thanatos, tá? Então normalmente você vai enfrentar um time com o Thanatos, ele deve ser o último a morrer, porque como ele fica com furtividade quase que o tempo todo e ele bate muito pesado, tá? Dificilmente você vai conseguir acessá-lo, só quando tiver matado todos os outros personagens. então ele vai batendo, vai minando e se você tiver um time que vai te controlando e ele no time, cara, ele vai levando todo mundo, ele é um ceifador mesmo e vai levando a galera, tá? Então de fato é um personagem que você pode usar em toda e qualquer área do jogo, a minha que eu acho exceção é você utilizar ele no chefe da guilda, eu acho que ele não vai poder contribuir tanto quanto outros personagens, mas é um bom herói pra você utilizar com certeza, não vai ficar parado na tua conta. E aí a gente começa a falar dos épicos, tá? Aqui a gente tem a Lia que sinceramente eu não acho tão útil, tá? Ela tem uma passiva dela que quando ela coloca hipnose, né? E quando ela morre, tá? Ela dá um ultimate, né? Ela explode e causa um dano no adversário. E assim, particularmente eu não gosto muito dela não, tá? Eu acho ela food, sempre usei a Lia de food e não vejo muita utilidade. Se você discorda, fica à vontade de colocar nos comentários a tua opinião, mas eu particularmente não gosto muito da linha, beleza? De Chanel, essa sim, de fato, é uma heroína que faz sentido, tá? Ela é uma das velocistas do jogo, tá? Ela aumenta o medidor de turno em 15%, é quase a mesma velocidade que a Space coloca, tá? Aí ela aumenta a restauração em 35%, remove uma camada aleatária de dot, então ela faz aquilo que a Liz também faz, pode te ajudar porque ela pode tirar a queimadura, pode tirar a queima de PV, pode tirar sangramento ou veneno, daí ela vai tirar uma camada só, mas no caso a queimadura ela já evita que você exploda, né? Então, ela ajuda pra caramba, ela recupera o seu HP, ela coloca a regeneração, ela aumenta o medidor de turno, ela causa ferimento grave, pode colocar Silence, né? garantia de ferimento, se você tiver com o exclusivo 1, quando ela bate, ela diminui ainda o efeito de acerto, cara, e na passiva dela, toda vez que ela fere alguém ou alguém fere com um ferimento grave, ela vai ter, ela vai sofrer menos dano, e aí depois ela vai reduzir o efeito em todos os inimigos com ferimento grave inferior, ou ferimento grave, ou ferimento grave inferior, então assim, cara, é uma heroína muito roubada, ajuda muito na formação do time, tá? E uma Epic que com certeza você vai utilizar, eu tenho uma montada no meu time, não tá full ainda, tá? Mas eu tô montando os exclusivos dela, e com certeza eu vou estar utilizando ela, tanto no abismo da facção, quanto em outros conteúdos do jogo, tá? E eu acho que dá pra você utilizar ele todo em qualquer conteúdo, inclusive na torre da marca verde, ela pode te ajudar pra caramba, aumentando a velocidade do teu time, fazendo com que eles batem, batam mais, beleza? Aí sim, cara, esse bicho é ruim, é um bifão, tá? É food, ele bate com veneno na 1, e é isso que ele faz, não tem mais nada que preste, sinceramente, esse herói pra mim não vale nada, e é food. Long Bear, mesmo caso do IC, tá? É food toda vida, nunca usei, não uso, e dificilmente usarei, tá? Então é food. Ugly, mesma coisa, não uso pra nada, é, consideram food, você percebe que essa facção tem bastante food, tá? Agora, esse cara aqui, eu no começo recriminei bastante, não usava, tá? E aí eu me arrependi, e hoje eu já volto atrás, por quê? ele coloca congelamento em toda skill que ele tem. Muito chato, cara, esse cara upado com os exclusivos, ele fica imune, tá? Ele fica imune, que o exclusivo 3, ele vai ganhar imunidade, no exclusivo 1, na realidade, ele ganha imunidade, ele é congelamento e velocidade, então ele fica igual o grande, tá? Ele recebe menos danos de ataque direto causado por alvos, com estado de velocidade e menos, então se ele botar velocidade menos, ele vai tomar menos dano, ele bate com defesa, cara, todo herói que bate com defesa é forte, tá? Então se você tuchar defesa nele, e efeito de acerto, e PV, esse cara vai virar um monstrão do congelamento, cara, muito, muito forte esse herói, cara, pode upar certeza, vai te ajudar em todo e qualquer conteúdo do jogo, à exceção, o chefe da guilda, tá? Mas é um herói épico surreal, muito forte, e assim, ele tá no quilate de bons heróis lendários, você pode upar ele, que ele vai te ajudar de verdade, aí tem muita gente que fala assim, Neno, eu não tenho Papai Noel, Neno, eu não tenho Kim, cara, upa o Rumble aqui, cara, ele vai te ajudar, esse cara é muito roubado, depois que você upa, coloca ele exclusivo, deixa ele ajustadinho, com 110 mil de poder, queridão, você vai ver o que que esse bicho vai te ajudar, cara, tucha 100% de efeito de acerto nele, e mete a vida dele, mais de 450k de PV, tá? Aí mete uns 40k de defesa nele, cara, ninguém passa por cima dele, ele vai congelar igual virado no Jiraya, você tá entendendo? Pode ter certeza que vai te ajudar muito, o Rumble é um excelente herói, vale a pena, fica a dica pra você. Beleza, e aqui a gente já tem os heróis, né, que são elite, então, é tudo food, Zod, Safar, Yuli, Yeti, ou esse piratinha congelado que é novo, e essa marinheira congelada que é nova também, e a gente termina dessa forma a facção dos esquecidos. E de verdade, pessoal, os esquecidos, por mim, já foram esquecidos, hoje, eles são lembrados sempre, tá? Porque são uma facção extremamente relevante, com excelentes heróis de controle, vocês veem que as características dos heróis relacionados à facção, tem mais ou menos uma sinergia, e essa facção, é uma facção que você tem que ficar muito atenta, principalmente quando enfrentar personagens que tem controle, a exemplo, o seu principal personagem mítico, que é o Caster, que controla e coloca congelamento pra caramba. Então, assim, faz muito sentido você prestar atenção nesses heróis, e utilizá-los da melhor maneira, com sabedoria, beleza? É isso, pessoal, agradeço a cada um de vocês que está seguindo a nossa série, muito obrigado mesmo por estar acompanhando o nosso conteúdo, e fica aquela máxima, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajuda o pai a chegar aos mil inscritos, tá? Deixa aquele like maroto, compartilha com a galera, chama pra jogar, tá? Quer jogar com a gente, quer trocar ideia, tá com dúvida, quer uma ajuda na tua conta, quer que eu faça um aprimoramento de conta, entre em contato comigo. Os links estão na descrição, o nosso Discord, o nosso grupo de WhatsApp, tá? E é isso, segue o bonde do Neno, que vai dar bom pra você, com certeza a gente vai te ajudar a desenvolver no game, tanto nesse, quanto em outros jogos, que a gente vai lançar no canal. Muito, muito obrigado, um excelente dia pra você, fique com Deus, e fui! Tchau, tchau!